Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve Você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea Vindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea Pobre, rico, classe média Até quando você vai levar cascudo mudo Muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo Muda que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Você tenta ser feliz Não vê que é deprimente Seu filho sem escola Seu velho tá sentente Você tenta ser contente Não vê que é revoltante Você tá sentente Seu filha tá gestante Você se faz de surdo Não vê que é absurdo Você que é inocente Põe preso em flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada A polícia matou um estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça prendeu o pé rapado Soltou um deputado E absolveu os PMs de brigário Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada A polícia só existe pra manter você na lei Leito do silêncio, leito ou mais fraco Ou aceita ser um sapo de pancada ou vai pro saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV Que é pra te entreter Que é pra você não ver que o programado é você Acordo, tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar Me querem que eu seja educado, que eu ando arrumado, que eu soube falar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo emprego, começo emprego, me mato os tantos rar Acordo, vencendo, não tenho sossego, nem tempo pra raciocinar Não peço uma regulação de coxado, se eu fico no mesmo lugar Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar Escola, esmola, favela, cadeira Sem terra, em terra, sem renda, se renda Não, não, até quando você vai levando? Morrando, morrando Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Morrando, morrando Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Morrando, morrando Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Morrando, morrando Até quando vai ser saco de pancada? Muda Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda, a gente anda pra frente E quando a gente manda, ninguém manda na gente Na mudança de atitude, não há mal que não se mude Nem doença sem cura Na mudança de postura, a gente fica mais seguro Na mudança do presente, a gente mal do futuro Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve Você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu Não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando rédea? Vindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico, classe média Até quando você vai levar cascudo? Muda, muda essa postura Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz Não vê que é deprimente Seu filho sem escola Seu velho tá sem dente Você tenta ser contente Não vê que é revoltante Você tá sem emprego Sua filha tá gestante Você se faz de surdo Não vê que é absurdo Você que é inocente Foi prevo e flagrante É tudo flagrante É tudo flagrante Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ser saco de vantada? A polícia matou um estudante Falou que era bandido Chamou de traficante A justiça prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absolveu os PMs de brigário Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de vantada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de vantada? A polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio, lei do mais fraco Ou aceita ser um saco de vantada ou vai pro saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV Que é pra te entreter Que é pra você não ver que o programado é você Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar Me querem que eu seja educado, que eu ando arrumado, que eu só vou falar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo emprego, começo emprego e mato os tantos ralá Acordo, pensei, eu tô denso, cego, eu entendo pra assassinar Não peço, arregulador, colchego, só fico no mesmo lugar Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar Escola, esmola, favela, cadeira Sem terra, em terra Sem renda, sem renda Não, não, até quando você vai levando? Porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando vai ser saco de pancada Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda, a gente anda pra frente E quando a gente manda, ninguém manda na gente Na mudança de atitude, não há mal que não se mude Nem doença sem cura Na mudança de postura, a gente fica mais seguro Na mudança do presente, a gente manda o futuro Até quando você vai levando porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai ficar de saco de pancada Até quando você vai levando Até quando você vai levando a pancada 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 Até quando você vai levando a pancada